Vamos para outro assunto grave também, que é em relação ao trabalho escravo no Brasil. 2.575 pessoas foram encontradas no ano passado em situação análoga à escravidão. É o maior número desde 2013. Esses são dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, o país atinge 60.251 pessoas resgatadas desde a criação dos grupos especiais de fiscalização. Isso aconteceu em 1995. O Sakamoto traz aqui uma coluna falando justamente sobre essa situação gravíssima que existe no Brasil. No próximo sábado é o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, que também marca o aniversário da chacina de Unaí, quando funcionários do Ministério do Trabalho foram executados durante uma fiscalização rural em 2004. E tem uma reportagem aqui falando de um caso recente aqui, que aconteceu em São Paulo. Rato, comida estragada e lotação. Resgatado, vivendo em uma situação análoga à escravidão, que isso tem a ver, a gente fala dos números, aí aqui a gente vai para a história da pessoa. Um auxiliar de cozinha de um restaurante japonês, que fica na Zona Leste de São Paulo, contou ao UOL que vivia em condições precárias com mais 15 colegas. Comia comidas vencidas, não recebia o salário corretamente. Esse homem tem 30 anos, preferiu não divulgar o nome dele, mas ele foi retirado do local pela polícia na quinta-feira após uma denúncia feita ao Ministério Público. A gerente do restaurante foi presa e liberada após uma audiência de custódia. Mas no relato dele, ele diz, era tudo um horror, tudo um horror. Parede mofada, bicho, rato. Contando comigo, eram 16 pessoas morando nesse quadrado, nesse alojamento. A gente vivia largado. Eu nunca tinha passado por um absurdo desse na minha vida. Isso em 2022, hein, Osakamoto? Isso em 2022, Fabíola. Isso é uma coisa... A gente que acompanha há muito tempo a situação do trabalho escravo no Brasil, a gente pode dizer que é um termômetro da dignidade do país ou da falta dela. Porque se há uma pessoa escravizada no país, o país não é de fato livre, nem garante de fato dignidade por conta do horror que isso significa. Primeiro, acho que é importante deixar claro, O Brasil resgatou mais de 60 mil pessoas desde 1995. Com esses números, com esses 2.575, formou mais de 60 mil pessoas desde 1995. O Brasil vem combatendo, sim, o crime. Apesar de que, nos últimos anos, ficou muito difícil para auditores fiscais do trabalho, Ministério Procurador do Trabalho, Procuradores da República, policiais engajados no combate a esse crime, ficou mais difícil porque a gente tinha um presidente da República que não acreditava, não entendia, se confundia a respeito do assunto, pouco se importava e, quando se manifestava, era para criticar o combate ao trabalho escravo. Bolsonaro nunca acreditou, de fato, na persistência de trabalho escravo no Brasil. Então, esses funcionários públicos, a sociedade civil que atuou no combate a esse crime, atuou apesar de Bolsonaro. E aí, diariamente, a gente tem visto, como a Fabíola colocou agora, o pessoal num restaurante japonês sendo resgatado da escravidão, que nem aconteceu no início do ano passado, numa operação chamada Sushi Paulistano, em que se resgatou trabalhadores também em restaurantes de sushi. Tivemos vários casos recentes também, de trabalhadoras empregadas domésticas resgatadas da escravidão após décadas, servindo como objeto descartável de trabalho para famílias. Teve até um caso no Rio de Janeiro, no ano passado, em que uma senhora permaneceu dos 12 aos 84, 72 anos, sendo escravizada por três gerações da mesma família. Isso é um absurdo. Tivemos ali também, no ano passado, um caso de três indígenas guarani-caioá, jovens, também escravizados no Mato Grosso do Sul. Tivemos muitos casos em fazendas de café, em fazendas de gado, de soja, de pequenos produtores, de grandes produtores, na construção civil, em bordéis. E tudo isso, na verdade, aponta para uma necessidade, uma necessidade de que uma parte do Brasil precisa olhar o que está acontecendo com uma outra parte. O trabalho é para engrandecer a pessoa, é para levar alimento, é para levar ganho, subsistência, qualidade de vida para as pessoas. Mas, infelizmente, no Brasil, de 2023, nós temos trabalho escravo. Nós temos pessoas sendo tratadas, como eu comentei, como objetos descartáveis de trabalho. E aí, só para dar um toque, se você ou o pessoal tiver informações, se você desconfiar de que, por exemplo, alguém está sendo escravizado, uma oficina de costura, na casa de alguém, é claro, com muita responsabilidade, isso pode ser levado à denúncia. Você tem vários canais de denúncia para chegar no Poder Público. Tem o Disque 100, que é do Ministério dos Direitos Humanos, que já faz um bom tempo que existe. Temos o chamado Sistema IP, IP que nem a árvore. É só digitar Sistema IP, você chega, que faz direto a denúncia para o Ministério do Trabalho. Se você entrar no site do Ministério Público do Trabalho, também pode fazer denúncia. Existem para sindicatos de trabalhadores, principalmente os do campo, para a Comissão Pastoral da Terra. leve a denúncia, ajude a essa situação mudar. É ridículo. A gente, passado tanto tempo da Lei Áurea, o Brasil persiste superexplorando trabalhadores de uma forma... ... ... ...